Bom, todos bem-vindos ao canal da Diarista. Bora de dica hoje? Tenho duas dicas pra você. Essa daqui é pra você deixar sua casa sempre limpa e perfumada o dia inteiro. Gente, já pensou ficar com a sua casa perfumada o dia inteiro? Com esse truque eu garanto que vai ficar. Você vai precisar de 3 a 4 colheres de detergente e nós vamos utilizar o leite de rosas. Sim, é o leite de rosas, aquele que você usa aí como desodorante. Tem gente que usa até pra clarear manchas na pele e outras como desodorante. Vamos utilizar ele e ele é o grande responsável por deixar sua casa perfumada 24 horas. Duas tampinhas ou duas colheres de sopa já é o suficiente, tá bom? O outro segredinho que nós vamos utilizar é a água morna, gente. Não esqueça, vai colocando a água pra mornar já, tá bom? Aqui ó, a minha já tá morna. E o ponto da temperatura é aquela temperatura que você dá banho em neném. Se você quiser, você pode pegar a água do chuveiro também. Agora eu não sei qual que vai sair mais barato, né? Se é fazer aí no fogão, né? Ferver no fogão ou ligar aí a energia do chuveiro, né? Enfim. Mas você vai adicionar a quantidade suficiente pra passar o pano no chão. Vou mexer aqui porque é pra misturar todos os ingredientes. E se você quiser, você ainda pode adicionar uma colher de picarbonato de sódio e passar o pano no chão. Sua casa vai ficar perfumada o dia inteiro. Isso aqui é ótimo pra perfumar e lavar banheiro. Se você ainda não fez, testa e depois volta aqui no canal da Diarista pra me contar o que que achou. Já na segunda dica é um truque, gente, que parece a primeira mão, assim, parece bem simples, bobo, mas que faz a diferença na hora da faxina. Eu tenho aqui o meu rodo, né? Que não é lá essas coisas, mas me serve muito bem e agradeço por ter ele, né? Porque a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem. E vamos aí cortar um tamanho aí que dá nessa parte aí de baixo do rodo, de fita adesiva. Nós vamos utilizar a fita adesiva. Pode ser qualquer fita que você tenha aí na sua casa. Não importa o que seja a melhor, não. Pode ser qualquer uma, tá bom? E aí, nós vamos colar nessa parte aqui da borracha, gente. Coloca assim, dessa forma que dá assim pra colocar, tá? Vai ficar... A princípio vai ter um pouquinho de dificuldade, mas você vai enrolando as pontas pra que a parte que gruda pegue na borracha e vai dar super certo. Vai fazendo aí que vai dar super certo. Agora, pra que que é essa dica? Deixa eu te contar pra que que serve essa dica. Essa dica é pra você limpar em partes que você não consegue. Como lá em cima da porta, lá em cima, já próximo do teto, você pode utilizar pra limpar. Tá vendo? Eu grudei uma ponta aqui, outra ponta aqui e deu tudo certo. E também você pode utilizar embaixo da cama e embaixo do armário. Olha só como é que sai. Sai tudo, gente. Sai bem facinho, sem ter dificuldade. Embaixo da cama é excelente pra limpar. Agora, me conta qual das duas dicas que você mais gostou. Dica número 1, casa perfumada. Dica número 2, fita no roto. Me conta aí, eu te aguardo nos comentários. Beijo pra vocês.